E um número cada vez mais expressivo de mulheres hoje estão como chefe financeiro das famílias. Isso é algo cada vez mais comum. Aliar todas as necessidades financeiras da família e também as nossas nem sempre é uma tarefa fácil. Mulheres e finanças, vamos tentar entender essa equação na nossa coluna Educação Financeira de hoje. E aqui no estúdio eu recebo a educadora financeira, Lucimeia Reis, não é isso? Isso, Ruth. Vamos falar um pouquinho hoje dessa questão da mulher, dessa relação da mulher com o dinheiro, não é? Sim, vai ser um bate-papo muito legal. E você de casa já sabe, pode sempre participar com a gente dessa discussão. O nosso WhatsApp é o 319-8362-5628, manda sua pergunta pra cá. Vamos então começar falando disso. Eu disse que é difícil aliar as nossas necessidades, as nossas despesas pessoais, muitas vezes com as despesas da casa, da família. Por onde a gente começa então pra essa continha dar certo? A gente começa com um bom planejamento, Ruth. Segredo da gestão do lar, que não deixa de ser um grande negócio, você cuidar da gestão da família é muito importante. O que a gente recomenda, seja a mulher chefe de família ou não, mesmo que ela tenha o casamento, tem um varão ali pra cuidar também junto do orçamento familiar, a gente recomenda que a esposa, ela tome as rédeas das finanças e que ela defina um bom projeto familiar, um bom planejamento financeiro, em parceria com seu marido, em parceria com seus filhos, definindo qual é a estratégia, quais são os sonhos dessa família. Pois é, a mulher nessas horas, muitas vezes, a gente acaba fazendo muitas concessões em favor da família. Existe um limite pra isso também, porque na hora de planejar, de fazer uma planilha, a gente vai colocar lá, enumerar o que é prioridade e o que não é. Colocar as prioridades dessa pessoa, dessa mulher, dessa chefe da família, nesse rol da família, de despesas, ele é importante? Completamente importante, até porque o segredo de uma mãe de sucesso é ela estar bem com ela mesma. Está realizada, seja como carreira de gestora do lar ou mesmo ela tendo uma carreira fora de casa, ela precisa de estar prevista dentro desse planejamento familiar. É, porque muitas vezes a gente, né, a gente que é mulher vai fazer nosso planejamento, a gente lembra de colocar as despesas com a escola das crianças, as despesas com a alimentação e tudo, mas esquece de colocar às vezes o salão, às vezes um curso que quer fazer, uma academia, isso tudo às vezes fica de fora. Talvez o problema da finança ficar tão apertada está aí, né? Então, Ruth, eu aprofundo ainda mais, eu entro no autoconhecimento dessa mãe, porque tudo vem do modelo de dinheiro que você traz lá de trás da sua mãe, qual que é o seu modelo de mulher? É aquela mãe que ficava em casa? Porque tudo que você tem de ancestralidade, você traz para o seu mundo financeiro atual. Então, a pergunta que eu deixo para os nossos telespectadores aí do Jornal Minas é, qual é o meu modelo de mulher em casa? Qual era a minha mãe? Como é que era a relação dessa mãe com o dinheiro? E como que eu faço, como que eu trago isso para o meu lar? Porque a partir desse movimento, aí você vai para o segundo momento que é o planejamento e essa expectativa que ela tem de cuidar dessa educação financeira dela própria, porque para ensinar educação financeira para os filhos, ela precisa primeiro dominar todo esse assunto. E o que você falou é muito importante, porque essa preocupação da mulher reflete na família e nas outras gerações de mulheres que essa família possa ter aí, né? É, até porque você, mulher, é o exemplo de dinheiro do teu filho, da tua filha. Você é o seu modelo de mulher que esse seu filho vai buscar na rua e também o modelo de mulher para a tua filha. Então, é muito importante você estar bem com você mesma e equilibrada financeiramente. Ótimo. Então, Lucina, muito obrigada por sua participação e presença hoje aqui no Jornal Minas. Ai, que bom. Gratidão pela oportunidade. Até agora. Tchau. Tchau.